Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as informações do Poder Executivo Federal. Nesta segunda-feira, a Polícia Federal deflagrou a 35ª fase da Operação Lava Jato, que prendeu o ex-ministro Antônio Palocci. Em São Paulo, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, falou sobre o trabalho da Polícia Federal no combate à corrupção. A Operação Lava Jato é uma operação que vem sendo realizada há mais de dois anos. É uma operação que vem sendo realizada de forma absolutamente eficaz e eficiente. É importante que se coloque isso de uma maneira, talvez, que tenha quebrado paradigmas da forma de investigar, que foi feita com estratégia, estratégia na maneira que, degrau por degrau, os dados foram sendo consolidados e, a partir disso, foram sendo tomadas as providências e vem sendo realizada, do ponto de vista legal, de maneira absolutamente normal. Sábado foi o dia D de vacinação em todo o país. Pela primeira vez, a campanha é voltada também para os adolescentes. Até o dia 30 de setembro, os postos de saúde vão aplicar as 14 vacinas oferecidas pelo SUS. A ideia é colocar em dia as carteiras de vacinação. Rafaela tem apenas 4 anos, mas a coragem é de gente grande. Ela foi com a mãe neste posto de saúde em Brasília para se proteger contra a febre amarela. Na hora da vacina, nada de choro. A pequenininha já sabe até explicar por que é tão importante encarar as agulhas. Para não ficar totói. Desde quando ela nasceu, eu estou sempre acompanhando, olhando o que falta e eu gosto de sempre estar atualizando a carteira dela. A campanha do Ministério da Saúde vale para crianças de até 5 anos e adolescentes entre 9 e 15 anos. Ao todo, mais de 19 milhões de doses extras de 14 vacinas estão sendo disponibilizadas em todo o país. A iniciativa envolve mais de 350 mil profissionais da saúde em todo o país que trabalham para que ninguém fique sem receber as doses recomendadas. Adolescentes também fazem parte da campanha. A gente pode até ser prevenindo, é como a futura febre que a gente pode ter. A criança ou o adolescente só estará protegido quando se completa todo o esquema vacinal. Então, às vezes o pai leva para tomar a primeira dose e não completa o esquema vacinal. Então, isso é importante deixar claro. Só com o esquema completo é que a criança ou o adolescente estará protegido. A campanha vai até o dia 30 de setembro. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Saúde. Os moradores do Distrito Federal e do entorno têm um mês para migrarem para o sinal de TV digital. O prazo termina no dia 26 de outubro e não deve ser prorrogado. Quem não fizer a mudança para o sinal digital vai ficar sem a programação das emissoras de TV aberta. O governo federal distribuiu mais de 200 mil kits para a captação do sinal da TV digital para os beneficiários do Bolsa Família e do Cadastro Único. Desenvolver atividades culturais nas comunidades. Esse é o objetivo dos pontos de cultura. Em São Paulo, o governo federal repassou mais de 3 milhões de reais para incentivar iniciativas culturais locais. Cícero ainda está se familiarizando com as cordas. Faz seis meses que o vigilante de 60 anos resolveu concretizar um antigo sonho. Aprender a tocar violão. Para isso, procurou o ponto de cultura do Itaim Paulista, na zona leste da capital, onde a aula é de graça. A ideia é ajudar no ofício informal de compositor. Ele já tem mais de 70 músicas registradas. A pessoa que compõe, se ele toca algum instrumento, ele tem uma facilidade. E eu até então estou aprendendo. Eu não toco instrumento nenhum. Eu faço, mas o pessoal não acredita. Eu faço e ponho a melodia sem instrumento nenhum. Aí ele soube que tinha fazendo aula, que estava dando aula aqui, e gratuita. Eu vim, né? Porque para pagar também não é fácil. Já a Victoria sempre gostou de música erudita, tanto que é até cantora lírica. A paixão pelo violão deve-se em muito à influência do pai. Mas é nas aulas do ponto de cultura que aprimora os conhecimentos. Eu acho importante, porque tem muitas pessoas que querem fazer. Tipo assim, no meu caso eu queria fazer música. Já fazia muito tempo que eu queria cursar música, canto lírico. E eu nunca pude cursar assim, porque as coisas são meio difíceis, né? O ponto de cultura também tem aula de teclado e canto. Tudo de graça. Funciona desde maio do ano passado e hoje tem 70 alunos. A administração recebe aliviada a notícia da regularização dos repasses do governo federal. É garantia para a continuação das atividades. O retorno é enorme. Atrasando aqui não tem como pagar os professores, entendeu? Melhorar ainda esse espaço aqui, comprar mais instrumentos musicais. O repasse de 3 milhões de reais do governo federal vai beneficiar 85 pontos de cultura da cidade, como esse aqui da Zona Leste. Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura explica que cada instituição só vai receber o dinheiro quando comprovar que está tudo em ordem com a prestação de contas de parcelas anteriores. Em todo o país, são mais de 4 mil pontos que atendem cerca de 8 milhões de pessoas. Eles garantem a ampliação do acesso à produção e circulação cultural, em parceria com governos estaduais, municipais e outras instituições. Os pontos de cultura, na verdade, são a prova de que a cultura brasileira está em toda parte, em todo o território nacional e tem agentes culturais cuidando aí com muita atenção e com muito compromisso de atividades que estão lá na ponta. Esses pagamentos são, de fato, uma amostra, uma prova do compromisso desta gestão com esta política, mas, acima de tudo, com estes agentes culturais. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite com a nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. 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 Acompanhe também as novidades pelas. Obrigado.